E olha só, agora vamos conhecer o trapiche, olha só A rua e o Iago já estavam lá frente E olha só, esse aqui é o maior trapiche da América, né? Olha a extensão dele Esse aqui é um dos maiores trapiche aí da América Muito bacana, olha o tamanho do trapiche E aqui tá com a maré baixa nesse momento, olha só Muito bacana Aqui a pouquinho a maré sobe e alaga tudo e volta, né? É o fundo de umas ilhas, tem uma ilha bem bonita também E aqui os pescadores estão pescando, barquinhos Então como a gente já comentou, a gente está aqui na Vila da Glória E esse é o trapiche, um dos maiores trapiches aí da América E foi construído a partir do ano de 1855, né? Onde tem vários monumentos históricos aqui Sendo a igrejinha lá na frente A igreja da Glória, né? Então a gente vai mostrar pra vocês também a igreja Vou deixar aqui embaixo depois, pegar as informações bem certinho Vou deixar a extensão do trapiche, hein? Eu não lembro de cabeça, então a gente vai deixar anotado aqui Árvore da Glória Agora vamos conhecer mais uma igreja, uma igreja histórica, né? A gente vai mostrar pra vocês a entrada aqui pelo lado Vamos juntos conhecer a igreja histórica aqui E essa é a capela do Nossa Senhora É a capela da Glória Ele inicia então a sua construção no dia 5 de abril de 1850 Deixa eu só atualizar vocês E agora a gente está na fila aqui pro Ferro Bote E a gente vai destino aí a São Francisco do Sul E olha que paisagem linda, fantástica, né? Estão o pessoal pescando E essa é a Baía da Babitonga Que a gente já vai atravessar daqui a pouquinho, ó A gente está aqui Quero ver as casas Que bonita asfalto aqui Então, estamos aqui no Ferro Bote Será que vai dar pra gente ir? A notícia não é boa, né? Diz que estragou a balsa maior E daí está indo só essa balsa menor aqui Que vai apenas 12 veículos E a gente vai ficar provavelmente pra próxima remessa, né? Acredito que não vamos conseguir nessa daqui Mas é isso Vamos aguardar ver se vai dar tempo De a gente embarcar, né? Se não dá A gente vai ficar admirando a paisagem É, e realmente ficamos na próxima leva, né? O Ferro Bote já está indo Nós ficamos aqui Vamos aguardar mais um pouco Porque se não é viajar, é aventura Olha só, depois de 3 horas esperando Enfim, está vindo a nossa balsa lá, né? O Ferro Bote E agora a gente vai ser os próximos, né? Até que enfim Está todo mundo impaciente A fila está grande E a gente acabou pegando uma marmita, né? A gente almoçou na Kombi mesmo Nossa Kombi está lá É a quinta, né? Oh, coisa boa Vila da Glória Itapuá Esse lugar é bonito Se você ainda não conhece Esse dia você vem pra cá Um lugar fantástico Bonito mesmo E enfim, chegou Agora sim, né? Vamos lá E vamos Pra Kombi Vamos pegar a balsa agora Agora sim Ferro Bote Destino A São Francisco do Sul E aí Se inscreva no canal. 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 Vamos conhecer a igreja aqui de São Francisco. Igreja Centenária. E aí 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 vai largando suas raízes para sustentação dos próprios galhos, olha isso aqui ela vai chegar até o chão e vai virar mais uma raiz lá, como aquelas lá, olha aqui é feito a tecelagem fio a fio, olha que interessante, olha os artigos ficam igual a esses, totalmente artesanal, que lindo, olha e agora vamos comer uns quituques aqui, 599 eu fiz e falta 4 lá, 95 e a alegria de quem teve a senha chamada e agora é hora de fazer aquele lanche gostoso, o fome chegou, olha o bolo, olha lá, olha lá, eu já vou no salgado, você gosta de doce ou salgado? eu ainda prefiro salgado ou doce, senhora e aí 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 então hoje nós vamos ficar aqui tem um estacionamento e a municipal é tem guarda tem vigia tem tudo né é um espaço destinado para motorhome e também ônibus né e a gente já montou nosso banheiro tomar banho que pessoal pergunta vezes com a gente toma banho e a gente monta aqui uma barraca né atrás e aqui nós temos nosso chuveirinha né que a gente toma banho aí e depois vamos achar um lugar mais apropriado para gente pernoitar aqui algum lugar desse estacionamento a gente vai ficar e aqui é um dos pontos também de foto bacana aí pessoal vem tirar foto e tem um trapiche aqui aqui alguns bares que não fica pra cá dos barcos e aqui é a marinha que é a marinha do Brasil protegendo nossas riquezas cuidando da nossa gente bacana né e a nossa grande guerreira daqui e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele ia girando e sendo projetado. Que bacana, né? E aqui é o teatro da cidade. Onde era o antigo cinema. Então, pessoal, estamos aqui em São Francisco do Sul, cidade histórica. São Francisco do Sul foi fundado aí no ano de 1658. Então, foi uma das cidades mais antigas aí, como a gente já comentou aí de Santa Catarina, também uma das mais antigas aí do Brasil. São Francisco do Sul teve sua emancipação político-administrativa aí no dia 15 de abril de 1847. Está localizada aí a 188 quilômetros da capital Florianópolis, é a capital do estado de Santa Catarina. Tem uma população estimada em pouco mais de 54 mil habitantes. E uma das principais fontes de renda aí é o porto, né? O porto aqui de São Francisco, ok? Que é o responsável pelo aumento de grande produção aí de todo o Brasil, aqui do sul do Brasil principalmente, né? Então, é um pouquinho, a gente vai falar muito de história aí sobre São Francisco do Sul, porque tem muito documentário, então a gente vai só mostrar mais imagens mesmo pra você. E se você quiser, né, pesquisar um pouquinho mais sobre São Francisco do Sul, vale a pena, porque é uma cidade muito bacana, é muita coisa legal. Aqui a gente está no Mercadão aí, Mercado Municipal, que a gente já mostrou ontem. A gente pernoitou por aqui, e aqui tem, olha só, lá tem o príncipe de Joinville, olha o pessoal que está fazendo excursões, e a gente vai agora se deslocar até a Enseada. Então, no próximo vídeo, a gente vai mostrar agora pra vocês a Enseada, que é também aqui no município de São Francisco do Sul. A nossa combinha está aí, né? E a gente, por aqui, já vai se finalizando o nosso vídeo de hoje. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau.